Fala galera, suave na nave, bora deixar seu Android, seu smartphone gostosinho da gente? Se liga só, que personalização gostosinha, muito fácil de montar, mais um packzinho com 6 allpapers no estilo layers, allpaper em cima, divisória, tá muito legal, e mais dois projetos, uma dock em alto relevo que você pode mudar o seu icon pack, e aqui também o relógio dia, tá muito, muito legal, tudo free pra vocês, eu mostro como que monta, como configura da melhor forma possível, beleza? Então fortalece um joinha, deixa um comentário pra alavancar o vídeo, e bora pro vídeo? Back to Play! E pra começar esse vídeozão, se liga só, que homescreen gostosinho no azeite, aqui é um projeto, e aqui é o outro, ó, tudo funciona perfeitamente, câmera, whatsapp, internet, né, o navegador. E o telefone, e aqui, ó, o ano, ele sobreposto na tela, hora, dia, tudo bonitinho, dá pra você trocar a cor aqui, você coloca a cor do seu desejo, e mais um packzinho com 6 allpapers desse, que tem duas camadas de alto relevo, ó, então aqui é o allpapers, aqui é a camada, e aqui é outra camada. Muito legal, vou te mostrar o print como ficou a 6, é a homescreen montada desse jeito, e o 6 allpapers, beleza? Depois eu te mostro como que monta essa homescreen facinho, facinho de montar. Bora pro vídeo? Back to Play! Bom, e a 6 homescreen é bem da hora, ó, essa aqui é a que eu tô usando, tem aquela do outro aparelho, ó, que legal, lá eu deixei azulzinho, ficou bem bacana, ó, ó, vermelhinho. Você pode trocar a cor aqui, ó, que eu falei que ela ficou azul, ó, olha isso aqui, que legal, muito legal, ó, tá bem legal mesmo, ó, e agora eu vou te mostrar o packzinho com 6 allpapers, beleza? E esses são os allpapers, tá vendo? Ele tem alto relevo, ó, tem uma luzinha aqui, é muito bacana, ó, tem três etapas, dock, aqui o template, e aqui o allpapers. Olha, esse é o primeiro, esse é o segundo, ó, o terceiro, olha que legal isso aqui, olha esse, esse é aquele que eu tô usando lá, muito bacana, olha, e esse daqui. Agora vamos montar essa homescreen que tá muito legal. E pra montar é bem simples, você coloca o allpapers que você gostou mais, limpa toda a tela, deixa tudo lisinho, sem nada, faz sinal de pinça, vai adicionar o KWGT, arrasta, solta no meio, permitir, e aí vem, passa um pouquinho do tela e passa aqui, então você vai passar entre o meio das duas divisões aqui, ó, clica no meio, importar, aí você vai em mega download, setup 83, vai tá, os allpapers, vai tá lá, dock e widget, você vai clicar, pode clicar nos dois, você vai carregar um, aí depois você vem e carrega o outro, carregou, você vai clicar em um, que é do meio, você vai aqui em globais, globais, e aqui tem a cor, quer trocar a cor, quer deixar azul, vermelho, ó, clica, muda a cor que você deseja, clica em salvar, não quer ficar abrindo à toa, clica no toque, ação do custo, ação do custo, clica em um, clica em salvar, caso você queira também colocar lá pra cima, pra baixo, você vem aqui, ó, cima, pra baixo, aumentar, diminuir, aí fica do seu agrado, clica em salvar, e aqui está, aí você localiza, foca no jeito que você gosta mais ali, faz sinal de pinça de novo, KWGT, pega o tamanho, arrasta, solta no cantinho, permitir, só puxa aqui, ó, até o final, clica dentro, aí você importou a dock, clicou na dock, já vai estar no esquema, mesmo esquema, se você quiser aumentar, subir pra baixo, você vai subir ou descer, você vai clicar em todas as caixinhas, tá, todas elas, ó, e aí vai aparecer sinalzinho aqui, ó, de cruzinha, aí você pode subir, descer, subir, aí você deixa do jeito que você gosta, vem padrão, mas aí caso você queira mudar, tá, você só fazer isso, tá, não abriu a câmera, ou o telefone, ou o navegador, você quer mudar o navegador, aqui é o Chrome, quer colocar outro, você clica em cima dele, editar, coloca a câmera no seu aparelho, como esse aqui é um Samsung, se você tiver outra fabricante, não vai abrir, você precisa fazer isso, tá, caso você queira mudar a imagem também, é só você clicar em imagem e colocar o Wicom Pack que você deseja, feito isso, você salva, clicou, e aqui está, simples de montar, muito legal, o Packzinho 6 ao P, então fortalece um joinha pra ter mais vídeo que nem esse, até o próximo videozinho, aperta o play e fui, se cuidem! We've got about a tent, it's 5.30am, let's be the kids through, let's get in trouble again, that stuff's got nothing on you, that was brand new, still it's got nothing on you tonight.